Segue a lista aí de 5 concursos de Polícia Penal previstos para 2023 e 2024. O nosso primeiro concurso é o concurso da Polícia Penal da Bahia. Nível médio, remuneração mais de 4 mil reais. Não tem limidade, mais de mil vagas aí previstos para o primeiro semestre de 2024. Excelente oportunidade. Já tem uma missão formada, se for escolher a banca e publicar o edital. Outro concurso autorizado é o concurso da Polícia Penal do Goiás. Brola, remuneração acima de 5 mil reais. É um concurso de nível superior, mas você pode fazer o sequencial. Superior em 3 meses e você já vai ter o seu superior para poder prestar esse concurso aí. O edital deve ser publicado em janeiro de 2024. Excelente oportunidade aí. Um baita de um concurso não tem limidade. O concurso também previsto aí é o concurso da Polícia Penal do Piauí. É um concurso aí que paga mais de 6 mil reais, pensando já na estruturação da carreira aí que vai acontecer. É um concurso aí que tem comissão formada e que está previsto aí para o próximo ano. Fique atento. Nosso quarto concurso aqui é o concurso da Polícia Penal do Tocantins aí, com remuneração acima de 5 mil reais. Detalho importante é o seguinte, é um concurso de nível médio. O estado do Tocantins está meio quebrado as pernas, mas tem a previsão desse concurso no próximo ano. Fique atento. E nosso quinto concurso aí com uma das maiores remunerações da Polícia Penal é a Polícia Penal do Ceará. E paga mais de 6 mil reais. Você pega uns extras ali, pode chegar a 8 a 9 mil. Excelente remuneração, concurso de nível médio. E o secretário falou que vai ter concurso aí para a Polícia Penal do Ceará. Fique atento. Concurso nível médio. Excelente oportunidade. E aí, gostou das dicas? Comenta aqui qual é o concurso da Polícia Penal que eu não citei e está previsto para sair em 2024. Vamos juntos.